E aí, D.D.L.H. Solta o beat, tá? Solta o beat, tá? Toma D.L.A. 01 Bora, solta o beat, tá? Solta o beat, tá? Vem fuder, vem fuder, vem fuder... Vem fuder, vem fuder... Em foder, em foder, em foder Em foder, em foder, em foder Me corre, corre, porra E ae, GDLH, solta o beat, tá? É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel Solta o beat, tá?